Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem obrigada. Bom gente, hoje eu tô gravando esse vídeo pra nós fazer um artesanato junto, que é essa árvore aqui gente, olha. Eu fui no sítio do meu irmão, eu achei esse galho aqui ó, de uma árvore lá, achei tão bonitinho, aí eu trouxe pra gente fazer uma arvinha com ele pra gente enfeitar aí dentro de casa. Bom gente, eu usei um vasinho aqui ó, de concreto, eu já chumbei aqui ó, não gravei chumbando não, que todo mundo sabe. Aí coloquei ele aqui dentro e coloquei massa. E agora gente, e vou enrolar um tecido assim com cimento nele, eu fiz essa massa aqui ó, massa não, é só cimento aqui gente. Pra mim, vamos descer aqui ó, essas tirinhas, eu fiz um tanto de tiras, um tanto de tiras assim ó. Aí eu vou embeber ela todinha aqui, aqui nesse caldo de cimento, pra nós fazer nossa árvore. Uma árvore decorativa, viu gente, pra ficar dentro de casa. Não é árvore de Natal não, não tem nem comparação com isso que é árvore de Natal. A gente, depois da de seca, nós vamos pôr folhinha nela, ela vai ficar um show. E assim gente ó, eu pego um tecido, ele tá embebido já no cimento, olha aqui ó, desse jeito aqui ó, aí ó, fica esse galinho aqui ó, os galinhos. Vai reforçar esses galhos aqui. Na hora que secar ele fica durinho. Aí a gente vai fazer todo assim nele, viu? Ó, todos os galhos, vai levar esse tecido. Vai ficar um show. Aí pega mais um, vai colocando. Se tiver grande demais assim ó, corta, vai pôr no menor, porque é bem mais fácil colocar ele no menor, né? Aí vai intercalando ele aqui gente, ó. Vamos enrolar nele todinho assim. Cada galinho. Eu achei esse galho tão bonito. Aí eu pensei, ah, vou levar e fazer um artesanato. Aqui ó gente, ó, não enrola mais não, se meia ficar muito grosso na ponta. Aí enrola, corta, entendeu? Deixa assim ó. Depois que secar aqui vai ficar muito bom. Aí gente, eu vou fazer nele todo assim, qual que eu tiver feito. Já dei a dica mais ou menos como é que faz. Aí eu volto aqui com vocês. Gente, olha, esperei outro dia que ó, vocês verem. A minha árvore ficou sequinha. E ó gente, quando vocês fizerem tudo isso aqui ó. Vocês colocam um jeito de amarrar no lugar que você pode amarrar um arame, pra segurar ela pra cima. Porque o peso, ela deitou toda pra cá. Mas se você segurar ela aqui ó, com um arame, ela vai ficar desse jeito que a minha ficou. Olha aí pra vocês verem. Toda firme. Eu amarrei uma arame aqui em cima aqui ó, pra mim puxar ela pra cima. Aí, pra ajudar a segurar. E assim ela ficou gente. Eu peguei pedacinho de pano, fiz as raízes da árvore. Olha pra vocês verem, que show que ela ficou. Mesmo sem terminar ela ainda. Que ainda nós vamos pintar, nós vamos colocar umas folhinhas aqui nela. As folhinhas... Nós vamos colocar umas folhinhas de plástico, né gente? Que aí... Não é folhinha de concreto. Vou arrumar as folhinhas de plástico. E aí eu volto com vocês pra nós mostrar como é que coloca. Tá bom? Tá bom? Gente, agora nós vamos terminar a nossa árvore, viu? Vou mostrar pra vocês a tinta que eu usei aqui pra pintar. Eu usei esta aqui ó, uma cor marrom. Eu fiz o fundo. Depois eu joguei este verde. Olha pra vocês verem. Pra fazer esse tom aqui ó. Preciso jogar só o verde, só e fica muito clarinho. Aí fica muito feio. E também gente ó, nós vamos utilizar agora. Essas folhinhas aqui ó. Gente, essas folhinhas aí é tudo pro lixo. Uma pessoa ia jogar tudo fora. Eu fui, reciclei gente ó. Desse galho aqui, artificial. Aqui eu cortei desses galhos. E esses galhos também não vão jogar fora. Que ainda pode aproveitar e fazer outro artesanal, tá? Então gente, nós vamos usar essas folhas e cola quente, viu? Pra nós colar nossas folhinhas aqui ó. Então vamos lá. Eu vou colar uma aqui. Assim nós vamos intercalando a sua olhinha, viu gente? Até encher ela toda. Segura um pouquinho que tá caindo. Aqui ó. Aqui ó. Caiu. Com dó de boa cola, né? Isso. É porque é de plástico, né? E a cola tá muito quente. Aí gente, eu vou fazer nela toda assim ó. Que é muito demorado. Eu vou fazer. Aí você já dê a dica aqui como que vai fazer ó. A gente vai intercalando as folhinhas todinhas desses galhinhos aqui. Aí eu volto com vocês, ok? Gente, olha. Nossa árvore já ficou prontinha. Olha pra vocês verem que show que ficou minha árvore. Minha árvore é feita de galho seco, tecido e nata de cimento. Gente, o único lugar que levou areia foi só aqui no vaso e aqui dentro que a gente pôs pra chumbar o galho. Só o vaso que levou areia, tá? E assim, gente, ó. Ficou a minha árvore. Espero que vocês gostou aí, gente. Da minha árvore. Vou pôr o nome dela. Vou chamar de bonsai. Ela ficou parecendo aquelas árvores japonesas, né? E é isso, gente. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.